A CIDADE NO BRASIL Como Galileus, nós testemunhamos seu primeiro milagre. Ele nos avisou que viria um tempo de grande engano. Mas que temos que nos agarrar à ideia de que um dia Ele voltará para nos salvar do fim do mundo. A maioria das pessoas não acredita que Jesus está voltando. E se houvesse uma evidência que provasse que isso tudo é real? Porque há muitas pessoas reunindo pedacinhos e partes disso e pensando, tem que haver um padrão aqui. A Bíblia fala sobre isso como sendo um mistério, mas por que o arrebatamento tem que acontecer? Qual é a razão disso tudo? Um galileu teria entendido isso perfeitamente. Eles são a chave para tudo. Estou em choque. Jamais pensei que veria isso na minha vida. Essa é a descoberta mais profunda da história da humanidade. Da promessa feita por Ele, com vinho na última ceia, até porque o mundo não pode saber o dia de sua volta, nós fomos escolhidos para reservar a verdade até o fim dos dias. Então, mesmo se não formos poupados da morte, outros podem desvendar o que sabíamos e acreditar também. Essa descoberta prova que Ele está voltando. A CIDADE NO BRASIL Antes da Ira Versão Brasileira Locutari Não estamos destinados a viver neste mundo para sempre. Para fora da terra fomos levados quando éramos nada mais do que pó. E ao pó retornaremos. Embora o corpo deva perecer, o espírito vive para sempre. Então, eu os incito a buscarem as coisas que são eternas, em vez daquilo que vai se degradar até nada. Enquanto eu escrevo a vocês, a pronunciada vinda do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, agora está cumprida, enquanto aguardamos o seu profetizado retorno no fim dos dias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas nosso Senhor retornará para buscar aqueles que o seguem da ira que será lançada sobre todos os que estiverem vivendo na face da terra. Um tempo de grandes guerras mundiais, fome, grandes terremotos e doenças que trarão uma abundância de morte. Os mares se enfurecerão e a terra queimará, enquanto a lua fica tal qual sangue e o sol escurece como um saco de garfão. Mas eu os aviso antes desse dia terrível, haverá um grande afastamento da fé. E quando a hora do julgamento chegar sobre esse mundo caído, poucos que realmente creem irão permanecer. Embora a convergência de sinais de sua volta tenham sido revelados a vocês através das Escrituras, há alguns mistérios que Deus proclama que serão selados até o tempo do fim. Entendendo que serão revelados a geração que testemunhará o retorno do Messias. Eu receio, porém, será que quando o Salvador retornar, irá encontrar alguma fé restante na terra? Já faz dois mil anos que as profecias finais foram registradas. E hoje, a fundação para a convergência de quase todo o sinal profético pronunciado e as profecias bíblicas remanescentes nunca foram tão proeminentes. Como resultado, um recente aumento de debates em relação aos sinais dos tempos tem levado a uma divisão crescente sobre quando o Messias retornará. Afinal, se os eventos profetizados nos registros antigos estão realmente para acontecer, então seria de grande importância saber quando o Senhor retornará. O momento exato é realmente um assunto quente, principalmente entre pessoas religiosas, cristãs e afins. Nós adoramos a previsibilidade. Queremos saber quando Ele irá voltar. O conflito, a discordância, a contenda sobre o momento do arrebatamento, particularmente nos últimos dez anos, tem fugido ao controle. Sabe, em vez de dizer, puxa, como eles se amam quando montaram a primeira igreja, agora eles dizem sobre a igreja, puxa, como eles brigam uns com os outros. E descobertas recentes de organizações como a Lifeway Research confirmaram que as brigas internas entre os cristãos estão se aprofundando. Em uma pesquisa, perguntamos quando acham que será o arrebatamento. O maior grupo, com 36%, acredita que vai ser na pré-tribulação. Mas se esse é o maior grupo, isso quer dizer que não há uma maioria que crê no arrebatamento. Além dos 36% que creem que o arrebatamento vai ocorrer antes do início do período da tribulação, 4% dos cristãos creem que ele vai acontecer no meio. 18% creem que o arrebatamento vai acontecer no final. Um adicional de 13% consiste em outras variações e teorias de tempo. 4% não tem certeza de nada disso. E, surpreendentemente, o restante de 25%, uma estatística crescente, não acredita mais em um arrebatamento literal. Mas por que está acontecendo isso? As pessoas têm acesso a muita informação bem na ponta dos dedos, então querem desenvolver suas próprias ideias. Elas querem reunir essa cornucópia de crenças escatológicas sem qualquer tipo de estrutura hermenêutica. Mas isso pode não bater realmente com qualquer visão que haja por aí. Então, enquanto o debate se intensifica em relação aos sinais dos tempos, alguns cristãos creem que este seja o sinal final do retorno de Cristo. Enquanto a Rússia ocupa a Síria devastada pela guerra, Israel se prepara para a guerra, mandando soldados para a fronteira. O mundo secular, que constitui a maioria da população global, não liga a mínima para o retorno de Jesus, zombando do que é percebido como nada além de uma bobagem bíblica infundada. Isso está ajudando as pessoas a se dispersarem. Primeiro vai dispersá-las do tópico sobre o qual falamos, mas no fim vai dispersar as pessoas da igreja, do cristianismo, de seguir a fé. Isso é sério a esse ponto. Com certeza quem não assimilou os ensinamentos de Jesus Cristo vai coçar a cabeça um pouco. Bom, se algo tão importante assim sobre o retorno de Jesus, os cristãos não conseguem explicar como vai ser. Afinal, se a validade da profecia bíblica pode ser confirmada por descobertas históricas, porque a maioria dos cristãos não concorda quando se trata da volta do seu Messias. Talvez isso se deva ao fato de fazermos as perguntas erradas. Há muita briga interna sobre quando Jesus vai voltar. Ninguém parou para perguntar por quê. Mas o fato é que a importância do momento não chega nem perto da importância do porquê da sua volta. As pessoas esquecem até de perguntar por que Jesus está voltando. Por que vai acontecer isso tudo? Por que tem que haver um fim do mundo? E eu acho que estamos focando a coisa errada. A verdade é, por que o arrebatamento tem que acontecer? Qual é a razão disso tudo? Então, qual é a razão? Os fatos no devido tempo são simplesmente uma sequência de superstições antigas? Ou aqueles que estiveram com Cristo entendem alguma coisa muito maior do que a que foi enterrada pelas areias do tempo? Antes que a nossa história possa começar, temos que entender primeiro que Jesus não era simplesmente um judeu. Mais especificamente, ele era um galileu. Não só isso, mas os discípulos de Jesus também eram todos galileus. Eles não eram apenas galileus, eram galileus de quase todos os níveis de vida. Você tem um cara que é pescador, tem um cara que é coletor de impostos, e mesmo assim Jesus reuniu aqueles galileus. E eu acho que há uma grande razão para que Cristo, com os galileus presentes, seus discípulos, futuros apóstolos, se dirigisse a eles no vernáculo galileu. Sabe, embora as regiões de Israel antigo compartilhassem a mesma cultura, os galileus desenvolveram costumes que eram singulares, apenas para eles, porque isso é importante. Porque Jesus usava a cultura das pessoas para comunicar mais profundamente a natureza espiritual de Deus. Ele usava palavras, símbolos, analogias e parábolas para eles poderem entender. Sabe, no sermão da montanha, falando para eles de um modo que eles entendessem, falando para eles sobre serem pescadores de homens, por exemplo, por que usar essa analogia, a não ser que ele soubesse que eles eram pescadores? Tudo o que ele disse foi baseado na vida que ele levou, na cultura que ele pertencia. Eu acho que é difícil nós entendermos. Hoje em dia, como era para eles naquela época, quando Jesus falava, era do coração para o coração deles. Era estabelecida uma conexão profunda. Os crentes do primeiro século tinham um claro entendimento do que Jesus estava dizendo. Ele deu a eles uma revelação clara. Então, não admira que um dia os discípulos foram a ele pedir a realização do plano de Deus para o futuro? E Jesus respondeu a eles com detalhes impressionantes. E ele usa ilustrações que eles podem entender, que dizem a eles que o mundo vai acabar um dia. E é assim que isso vai acontecer. Então, para entender totalmente a profundidade do que Jesus pode ter revelado aos galileus com relação a como e por que ele retornaria nos últimos dias, temos que entender a cultura singular dos que o ouviam. E isso desencadeou um ambicioso projeto de pesquisa e fragmentos de novas percepções começaram a mostrar as maneiras esquecidas dos antigos galileus. Dois terços do evangelho aconteceram em uma pequena faixa de terra junto ao mar da Galileia. Dois terços do evangelho. Isso não faz sentido se você parar para pensar. A maioria dos judeus não morava ali. Mas mesmo assim, dois terços do evangelho aconteceram. Dois terços, bem ali. Então, não podemos ignorar a cultura e o povo, a vida e os hábitos daquela época. E é por isso que os galileus estão desempenhando um grande papel. Há muitas outras pessoas que têm muitas peças do quebra-cabeças. E muitas outras estão trabalhando no mesmo projeto. Um enorme projeto de pesquisa para termos certeza de encontrar e entender por que muita gente trouxe pedacinhos e partes disso. Estou pensando, tem que haver um padrão aqui. E havia peças de um quebra-cabeças que formou uma linha de tempo profética, tecida através das antigas escrituras, que faz referências diretas a uma antiga cerimônia galileia. Uma cerimônia que foi passada através de gerações para predizer como e por que Cristo retornará nos últimos dias do mundo. E esse segredo poderia estar escondido de todas as cerimônias antigas. Ele foi descoberto em um casamento de certo tipo. Um casamento que contém uma série de costumes que se desenrolaria por um ano inteiro, revelando uma sequência cronológica de eventos que se alinham perfeitamente com as profecias bíblicas registradas que levam à segunda vinda de Cristo. É um casamento. É um casamento estilo galileu. Não há dúvida disso. Por que usar um casamento galileu? Porque todos os seus discípulos eram galileus. Quando Jesus ensinava aos seus discípulos, ele usava um objeto para começar com o que eles já conheciam, para que ele pudesse dizer, o reino dos céus é assim. No caso do casamento galileu, ele diria isso a eles. Vocês sabem como são os casamentos, não sabem? Fazemos isso o tempo todo. O fim do mundo vai ser desse jeito. Os paralelos com o arrebatamento são incríveis. E isso é tão brilhante, muito brilhante. Então, exatamente como o antigo casamento deles muda tudo o que achávamos que sabíamos sobre a segunda vinda. Para entender verdadeiramente a profundeza do que só agora estamos redescobrindo, temos que viajar de volta à antiga galileia durante a época de Cristo, para seguir a sequência de eventos que estava escondida no casamento profético deles. É aqui que a história começa. Estes são os galileus. É isto que eles fazem. Bem-vindos à cidade de Canaã. Israel agora está sob o controle romano governado por Tibério César. E sob sua autoridade cruel, a vida era dura para muitos judeus. Mas nesse dia há esperança no futuro. Uma promessa de um novo começo. Porque nesse dia está acontecendo o noivado entre um jovem noivo e sua noiva. Eu acho que não é possível exagerar o quanto é importante um casamento na cultura do Oriente Médio hoje, como era naquela época, no século primeiro. Um casamento era o evento mais importante que ocorria em qualquer cidade para qualquer um. Na verdade, quando a palavra se espalhava pelas ruas de que estava acontecendo um noivado, todos os que podiam corriam para o portão principal para testemunhá-lo. Tudo ocorria no portão. E isso era muito, muito importante porque é aqui que encontramos os anciãos. Os anciãos, eles ratificavam os acordos legais. E se a cerimônia acontecesse perto do portão, haveria camadas de pessoas que se reuniriam, que talvez não fossem membros da família, talvez nem amigos. Então vemos que ter convidados para o casamento do jeito que temos hoje não era importante para eles. Eles queriam testemunhas porque não se pode fazer um pacto sem ter testemunhas para ratificar esse pacto. Há uma proposta escrita que é apresentada. É um pacto escrito de casamento que a noiva aceita. Era perguntado, vocês concordam com estes termos? E eles diziam, concordamos, o que significa que eles não poderiam recuar. Eles não poderiam dizer que não sabiam o que estava escrito, ou os termos eram desagradáveis para mim. Depois do acordo delineando a união entre as duas famílias ser lido publicamente, eram trocados presentes com o mais extravagante indo para a noiva. Na verdade, ao contrário da crença popular, um dote, ou o preço que era pago para o pai da noiva na Galiléia, não era a compra da noiva como propriedade, como era nas culturas próximas no Oriente Médio. Mas em vez disso, era uma pólice de seguro que ajudaria a cuidar dela se acontecesse alguma coisa com o seu amado. Mas o que vem a seguir vai pôr em movimento uma sequência de eventos que vai formatar o futuro das próximas gerações. Então, o foco é o momento em que todos prendem a respiração. É entregue um cântaro de vinho ao noivo. O noivo, então, despeja o vinho em um copo cerimonial que vai ser oferecido à sua noiva desejada. E isso se chamava o copo da alegria, que com as duas mãos, com reverência, respeito e temor, ele passava para a sua noiva. No momento em que o copo é entregue à noiva, ela tem todo o poder de parar o casamento, empurrando o copo de volta e rejeitando o noivo. Ao contrário de todos os outros costumes de casamento no Oriente Médio, a noiva no casamento galileu tinha autoridade final. Apenas ela tinha o poder de aceitar ou rejeitar a oferta do noivo. O noivado poderia não ser completado sem a aceitação dela para beber o copo de vinho. Mas nesse dia, durante seu noivado, a noiva aceita. O noivo também tinha o poder de aceitação dela para beber a oferta do noivo. Vem pega e bebe do copo, solidificando o novo pacto. Mas então ele diz uma coisa realmente profunda. Então o noivo diz publicamente para que todos ouçam, você agora está consagrada a mim pelas leis de Moisés, e eu não vou beber deste copo de novo até beber dele com você na casa de meu pai. Mas para entender por que esta frase é tão profunda, temos que ver outro ato registrado mais tarde nas Escrituras. Durante a última ceia, Jesus ofereceu um copo de vinho a seus discípulos, para significar um novo pacto com eles. Após os discípulos beberem do copo, Jesus então disse algo similar ao que um galileu teria ouvido em seu próprio casamento. Foi exatamente por isso que ele deu o copo a eles. Na verdade, ele diz, esse é o novo pacto em meu sangue. Eu vou despejar o meu sangue. É uma promessa. Nós vamos estar juntos de novo. E vamos marcar isso bebendo o vinho. É uma coisa importante. Na minha cultura árabe, você come do mesmo pão e bebe do mesmo copo. O pensamento é que o que está em você está em mim. É uma união comum, uma comunhão. Não são mais dois e sim um. Quando Jesus diz isso na última ceia, este é o meu corpo dado a vocês, repartido para vocês, ele está falando como um noivo para sua noiva. Quando ele diz a eles, este é o copo do meu sangue no novo pacto, era assim que eles selavam o noivado no casamento antigo. Mas quando lembramos dos discípulos galileus, eles entenderam exatamente o que isso dizia em relação a essas coisas. Eram coisas familiares. A ilustração era totalmente clara para eles. Quando Jesus disse isso, os seus discípulos galileus da última ceia ouviram só uma coisa. Casamento. Na verdade, isso poderia explicar porque mais tarde, no registro do evangelho, os discípulos perguntaram a Jesus apenas quando os eventos dos últimos dias iriam ocorrer, e não por quê. Porque como galileus, eles provavelmente já tinham feito a conexão, principalmente dado a Jesus o primeiro milagre registrado, que ocorreu na cidade de Canaã, quando ele transformou água em vinho em um casamento galileu. E eu acho muito fascinante que o primeiro milagre que Jesus fez tenha sido num casamento, e que esse casamento tenha a mesma dinâmica cultural, que Jesus estava descrevendo, quando explicou aos seus discípulos sobre o seu retorno em breve. Mas a conclusão do noivado era meramente o primeiro passo em uma jornada de um ano até uma conclusão inimaginável. Agora a cerimônia de noivado está terminada, e as famílias exultam fazendo festa nas ruas, voltando para suas casas. Mas isso agora é só o começo de um ano inteiro de preparativos para abrir caminho para o casamento. E embora tecnicamente a noiva e o noivo já estejam unidos como um só sob um novo pacto, o verdadeiro trabalho só agora começa. O noivo deve deixar a sua noiva, porque eles viverão separados até o dia da festa do casamento. Na verdade, o noivo agora é responsável por todos os preparativos para o dia em que ele se reunirá com a sua noiva. Nos meses seguintes, ele vai comprar materiais para construir um novo quarto na casa de seu pai. Além de fabricar novos móveis, como mesas e bancos, ele vai negociar para ter itens necessários, como lâmpadas a óleo, tapetes e pratos que vão ser usados na festa de casamento, que vai acontecer na nova casa deles. E os especialistas agora descobriram que as implicações teológicas desse período no casamento tinham uma importância profunda em relação à segunda vinda de Cristo. Sabe, antes da crucificação de Jesus, ele avisou aos seus discípulos que ele também iria ter que deixá-los. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Essa é a chave, principalmente quando pensamos no século I, na experiência e na cultura galiléia. Eu vou embora. Um galileu entenderia isso perfeitamente como o significado de que ele vai embora para preparar um novo lar. Ele vai preparar um lugar para a sua noiva, pessoalmente. Então Jesus disse uma coisa que todos eles entenderam. Eu vou voltar para levar vocês para onde eu estou. Lá, vocês também poderão estar. Mas então ele não partiu antes de fazer uma promessa verbal de que ele iria voltar e nos levar. E onde ele está, nós também estaremos. É muito importante nós entendermos. Ele não está dizendo, então onde vocês estiverem, eu também estarei. É onde eu estou, vocês também estarão. Ele está falando como um noivo, a sua noiva. E eles sabiam disso. Sabiam porque essa era a cultura da época deles. Isso é tão trágico pela falta de uma palavra melhor. Eles não entendem a profundidade da cultura. Não se pode separar a cultura dos evangelhos. Se pegarmos a cultura fora dos evangelhos, nós virtualmente tiramos todo o significado. Mas ao contrário do costume terreno onde o noivo leva a noiva de volta para a casa do pai, Jesus estava falando de um reino celestial onde somente aqueles que nascem de novo, tendo concordado em ser a sua noiva, poderiam ir. Foi Jesus que introduziu a doutrina do arrebatamento para nós. Eu virei para levar vocês para o lugar de onde eu vim. Você entende uma coisa. Se você não tem aquele evento acontecendo na sua teologia, você está com Jesus errado. Se Jesus não volta para a igreja dele, então estamos com Jesus errado. Então, Ele tem que voltar. Isso é obrigatório. É, é com certeza um evento definitivo. Isso define se estamos com Jesus certo ou errado baseado no Jesus bíblico. Voltando ou não, Ele tem que voltar. Ele disse, Eu vou embora, mas vou embora para preparar um lugar para vocês. Então, eu vou voltar e vou levar vocês comigo bem. Isso para mim é um arrebatamento. E isso depois é reforçado pelo próprio Cristo, quando diz aos discípulos que quando esse tempo chegar, haverá aqueles vivendo na terra que não vão provar a morte. Mas até esse tempo, quando o noivo pode se reunir com a sua noiva, há muita coisa que precisa acontecer. Embora o noivo tenha saído para preparar um novo lar, o trabalho da noiva ainda não terminou. Ela tem que se preparar para a hora em que seu noivo vai voltar para ela. A noiva, então, usa o ano seguinte para conseguir um vestido de noiva e outros acessórios para o casamento particular. Ela tem que comprar com as madrinhas todo tipo de materiais para as roupas. A noiva e as madrinhas ou tecem ou compram tecidos para o vestido da noiva. As cidades menores da região, estando separadas das áreas mais populosas, podem não ter os materiais disponíveis para completar um vestido elaborado. A noiva quase sempre tem que esperar os caixeiros viajantes que venderiam o que era necessário. Esses preparativos podiam ser uma tarefa difícil e custosa, que no século I poderia levar meses para ser completada. Mas não era só isso. Mesmo depois do vestido do casamento estar pronto, a noiva também tinha que ficar vigilante e pura ao esperar o seu noivo, não importa o tempo que levasse. A noiva tinha que estar sempre pronta para o seu noivo voltar para levá-la para aquele lugar que ele tinha preparado para ela. A noiva não ficava sentada esperando. Ela precisava se ocupar até seu noivo chegar. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Tipicamente, na Galiléia, cerca de um ano se passava enquanto os preparativos eram feitos para a festa de casamento na casa do pai. Mas evidências recentemente descobertas têm exposto novas percepções que estão abalando a comunidade teológica durante esse processo todo. Até agora, nem o noivo e nem a noiva, na verdade, sabiam o dia ou a hora em que aconteceria o casamento. O minuto exato da verdadeira cerimônia do casamento não era conhecido. É, a noiva não sabia que dia e nem que hora o noivo viria, então tinha que estar sempre pronta. Na verdade, ninguém na cidade inteira sabia. quer dizer, ninguém, a não ser uma pessoa. Ninguém sabia o dia ou a hora desse casamento. Nem o filho, nem ninguém mais. Só o pai do noivo. Só o pai do noivo sabia a data e a hora em que aconteceria o casamento. Só ele lia as condições em nome do filho durante o noivado. Quem providenciava o pagamento para obter uma noiva para seu filho? Ele, e somente ele, guardava o segredo de quando o casamento aconteceria, a hora em que seu filho podia recuperar sua noiva. Todo tipo de casamento na região, seja entre árabes, judeus ou outro povo, eram previsíveis. Podia-se levar um ano para preparar esse casamento, mas no fim desse ano, o casamento iria acontecer em um determinado dia. Era isso que fazia um casamento galileu ser diferente de todos os outros, porque o noivo, construindo seu quarto, prepararia a festa e então iria ao seu pai e diria, Pai, eu terminei. Quero a minha noiva. E o pai diria, Eu lhe diria quando. Para os galileus, era um casamento surpresa. O filho ia para a casa do pai. E no Oriente Médio, eles fazem isso, mas vemos isso especificamente na Galiléia hoje, em que o filho aumenta a casa. É uma porção construída sobre outra, estendendo a casa, aumentando a casa. E então o pai era o único que sabia com previsão absoluta o que acontecia. Era o pai que dizia ao filho, Pronto, você terminou. E aí o pai fazia o anúncio, Filho, vá pegar a sua noiva. O pai era o único que determinava o dia e a hora. Ele dizia ao noivo, Tudo bem, chegou a hora, o dia e a hora. O quarto nupcial, aquele lugar que você preparou, estava terminado. Ele dizia, Tudo bem, hoje é o dia, a hora e agora, vá pegar a sua noiva. Isso remonta agora a vários relatos na Bíblia onde Jesus diz a seus discípulos que ninguém sabe o dia ou a hora em que eu virei. Eles queriam saber se ele ia estabelecer o reino e ele diz, Não, 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 vocês não entenderam. Ninguém sabe quando eu vou voltar para a minha noiva. A única pessoa que podia mandar o noivo buscar a noiva era o pai. A única pessoa que podia mandar Jesus voltar para a terra era o seu pai. Sabe, durante a primeira vinda de Jesus, quando os seus discípulos perguntaram quando ele retornaria no fim dos dias, ele também disse a eles, Mas esse dia e essa hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o filho, mas somente o pai. O próprio Jesus eu creio, demonstrou a genuína tradição galiléia, dizendo, Nem mesmo o filho sabe o dia e a hora. No momento de sua promessa aos discípulos de que ele voltaria para levá-los, no momento de sua descrição do fim, ele estava dizendo aos discípulos, Ninguém sabe o dia ou a hora. Mas embora o próprio Jesus diga não saber a hora exata de seu retorno, baseado nos eventos profetizados que ocorreriam no fim dos dias, os evangelhos deixam claro que podemos saber a temporada aproximada na qual o fim da nossa era aconteceria. O dia está se aproximando, então ele tem que dar a festa, mas mesmo assim ele não sabe o dia em que ela acontecerá. ele recebe muita ajuda para fazer tudo porque pode haver entre 50 e 100 pessoas presentes e ele tem que alimentá-las não só por um dia, mas por vários dias. O noivo terminou de preparar a festa. Ele terminou os preparativos, já construiu o quarto, ele chamou seu pai para inspecionar tudo, o que é mais uma formalidade, e o pai finalmente diz, sim, filho, está tudo pronto. O filho diz, eu quero a minha noiva. e o pai diz, eu lhe direi quando. Mas lembrem-se, este é um noivo que está aguardando seu pai lhe dar um tapinha nas costas e dizer, vá buscá-la. Ele está empolgado, entusiasmado, e como Jesus está no paraíso agora, puxa, eu não consigo nem imaginar o que está acontecendo. Mas ele tem que amar a sua noiva, dizendo, eu estou ansioso para voltar e levá-la para ficar comigo onde eu estou. E embora o noivo tenha terminado os preparativos, ele ainda tem que esperar o momento em que seu pai vai dizer a ele para ir buscar sua noiva. E durante esse mesmo tempo, a noiva também tem que estar preparada e esperar igualmente tão ansiosa para se unir para sempre ao seu amado. Mas assim como o sol se põe na cidade ao anoitecer, o tempo de espera está quase no fim. A escuridão da noite se aproxima. Isso nos traz um assunto que é ferozmente debatido hoje. Já que a origem da mensagem de Cristo deixada com os galileus sumiu na história, as declarações de Jesus com relação a não conhecer o dia ou a hora de seu retorno desencadearam um acalorado debate, além de mal-entendidos crescentes. E a igreja sofreu com isso e com o fato de que há aqueles que querem estabelecer datas. E a Bíblia ensina que tanto com o próprio Jesus quanto com os apóstolos que homem algum sabe o dia ou a hora. A minha crença é que esses que estabelecem datas assim chamadas prejudicaram irreversivelmente a profecia da Bíblia. Eu sofro com a obsessão de quando isso vai acontecer quanto ao dia e à hora. Quando começamos a estabelecer dias e isso não acontece, então temos milhões ou centenas de milhares de pessoas desapontadas. São grandes as chances de que elas se afastem da fé, porque ela não se provou certa. E o resultado é que a profecia bíblica está sendo sistematicamente apagada do cristianismo no mundo todo. Eu nunca pensei que ia ver isso na minha vida, que a maior notícia na Bíblia é banalizada, posta em risco e está simplesmente sob grandes críticas de ceticismo. E aí você vai a um pastor e ele diz, quer saber? Eu não quero ser identificado com essa onda. Há uma onda, não sabemos o dia ou a hora, não sabemos, ninguém tem percepção especial alguma. É um segredo, parece que somente Deus o Pai sabe. Olha, quando se vive neste mundo e de repente alguém lhe diz, você vai ser levado fisicamente deste mundo, então saber o dia é como tirar a sorte grande. Porém, me entristece o fato de que mesmo embora o próprio Jesus tenha dito, ninguém sabe o dia e a hora, por que achamos que temos que saber? Isso manda uma mensagem clara, não devemos lidar com uma data verdadeira, nós devemos lidar com uma preparação para esse dia. Além de espalhar mal entendidos da profecia bíblica, mais os cristãos fiéis, com o passar de cada ano, não querem mais saber sobre esses chamados assuntos loucos. E a maioria das igrejas tem reconhecido claramente essa tendência. E se você perguntar a um pastor, ele vai te dizer na hora, quer saber? O mundo está chegando ao fim, isso não fará a minha igreja crescer. E mesmo o fato de Jesus voltar também não fará. Na verdade, essa é a razão número um. e isso porque os próprios pastores ignoram a profecia bíblica. Eles também temem. Eles temem que se começarem a ensinar a profecia bíblica, porque eles realmente estão ensinando a Bíblia. Então, como você pode não ensinar a Bíblia o conselho completo de Deus sem também ensinar a profecia por padrão? Mas eles estão temerosos de que isso vai ser muito controverso. Os cristãos sempre querem ser aceitos pelo mundo. Eles estão sempre correndo para adotar e abraçar visões mundiais para que as pessoas gostem deles. Eles adoçam tudo. Viram palestrantes motivacionais em vez de pastores. Porque se você chega para quem não crê e fala sobre o arrebatamento, a pessoa vai fugir de você, vai achar que você está louco. E essa tendência crescente de banalização da profecia bíblica não é meramente uma percepção infundada. Está provado que ela está acontecendo. E provavelmente bem pior do que você acredita. Eu vou falar de um estudo mais qualitativo que fiz há vários anos. Pegamos 450 sermões de diferentes pastores e os pegamos como exemplo e lemos esses sermões. Só 2% deles foram pregados de uma passagem ou de uma escritura que seria um livro profético da Bíblia. Veja por que isso é um problema. A combinação de eventos proféticos formam quase um terço da Bíblia toda. As descobertas que em determinado dia só 2% dos sermões continham algo profético significa que as igrejas estão banalizando intencionalmente o assunto. Eu acho que quando você pega 30% da Bíblia e ignora, então seu entendimento dos outros 70% vai ser falho. A Bíblia não pode ser dissecada, não se pode escolher o que se quer. É por isso que os cristãos de hoje estão desdenhando do retorno do Senhor. Eu ligaria os pontos com a ignorância bíblica e é o seguinte, eu fico triste em dizer que a culpa é do pastor por trás do púlpito. As igrejas vão te dizer, quer saber? Eu quero viver a minha vida plena, eu quero ver os meus filhos crescerem, eu não quero pensar sobre o fim do mundo e acho que o que me incomoda tanto é o fato de que o rei está vindo. Temos um lar glorioso preparado para nós. O fato de irmos para esse lugar eternamente virou algo negativo, um infortúnio. Mas o problema maior é que não se pode retirar profecias da Bíblia sem também retirar o retorno de Cristo. Eu creio absolutamente que o arrebatamento é uma crença fundamental no cristianismo. Escatologia, profecia bíblica é de importância da Bíblia capital. Quase um terço da Bíblia é de profecias. Então, não se pode ter o conselho completo de Deus sem ter também a palavra profética de Deus. É o Evangelho. O Evangelho diz que Jesus veio, foi crucificado, enterrado, levantou de novo no terceiro dia e voltará de novo um dia. Se tirarmos o retorno de Jesus Cristo do Evangelho, então o Evangelho está fora. porém, pior ainda, o resultado não pretendido da profecia estar sendo sistematicamente retirado das igrejas e institutos educacionais é que o mundo está esquecendo por que a profecia existe em primeiro lugar. É para que Deus possa provar para o mundo que Ele é Deus. A razão de tudo isso é que se você retirar a profecia da Bíblia, retira a prova de que a Bíblia é uma fonte divina. Isso colocaria as escrituras remanescentes da Bíblia a par com outros ensinamentos religiosos no mundo. Com todas as coisas percebidas como iguais, a Bíblia não seria mais vista como relevante ou divina do que qualquer outro chamado livro sagrado. Na verdade, é por isso que os jovens de hoje não querem nada com a igreja. A razão número um porque muitos hoje não não creem é porque não há evidência. Sabe, o interessante é que Jesus disse eu falei a vocês o que vai acontecer antes de acontecer, então quando acontecer vocês vão crer que eu sou. Existe muita evidência, mas o problema é que muitos hoje não acreditam porque não creem na evidência que está escrito lá. E só uma coisa poderia dever disso, um afastamento daqueles que creem que Cristo retornará e mesmo na validade da própria Bíblia uma tendência terrível que já começou. bom, a minha mãe e o meu pai imigraram para os Estados Unidos do Oriente Médio e os Estados Unidos em que eles chegaram em 1963 não são os Estados Unidos de hoje. O país mudou drasticamente. Em certa época havia esse conhecimento do retorno do Senhor. Vocês falam nisso hoje e quase me lembram do que Pedro disse sobre como chegaria um dia em que zombariam e ririam de qualquer menção ao retorno do Senhor. Onde está a promessa do retorno dele? Eles vêm dizendo isso a gerações e a gerações ele não vem. Bem, eu acho que isso tudo é parte da apostasia do tempo. Tudo o que estamos falando foi profetizado, está acontecendo. Eu acho que uma das coisas que acontecem aqui é o que a Bíblia chama de grande queda, a grande queda da verdade para a apostasia. E isso não é simplesmente uma mudança social percebida de perspectivas geracionais diferentes, mas uma que está sendo exposta através de descobertas de várias organizações, como Lifeway Research, The Barnard Group e Pew Research. Vemos que cerca de 15% são levados ao ensino evangélico que ensina que Jesus Cristo é o único caminho para retirar os seus pecados e que somente com ele é que alguém pode ver a vida eterna e que devem compartilhar isso. Mais de 8 entre 10 norte-americanos hesitam um pouco ou talvez rejeitem totalmente o núcleo das crenças evangélicas de pôr a Bíblia em primeiro lugar e crer apenas em Cristo. De acordo com vários estudos profundos de várias organizações de pesquisa mais de 80% dos norte-americanos não creem mais que a Bíblia é a palavra completa de Deus. Uma tendência que não surpreende quanto considerado que a prova para a validade da própria Bíblia está sendo apagada sistematicamente. Com todas as religiões sendo vistas mais a cada ano que passa como sendo iguais e sem substância uma tendência dourada de humanismo está explodindo. Quase um em cada quatro norte-americanos disseram eu não me sinto fazendo parte de qualquer grupo religioso. Nesta mesma pesquisa nós perguntamos se as pessoas creem que o mundo vai terminar nesta vida. E menos de um em cada cinco 18% deles na verdade creem que o mundo vai terminar nesta vida. Já que o retorno de Cristo é sinônimo do fim do mundo como o conhecemos isso pode levar a alguma percepção associativa nas tendências que estamos começando a ver e a entender porque a maioria das pessoas não creem mais que Jesus vai retornar. E surpreendentemente as escrituras previram que isso também ia acontecer. Eu sei que você tem pouca força. Isso descreve essa igreja nos últimos dias antes do retorno de Jesus Cristo como se só esperasse. Há um restante de crentes hoje que estão agarrados a essa esperança. E eles são poucos em número e estão diminuindo a cada dia que passa. Jesus disse que quando ele voltar será que encontrarei fé na terra? Sabemos que nos últimos dias vai haver uma diminuição de pessoas que creem. Eu acredito que o que aconteceu nos Estados Unidos é que a versão ocidentalizada de um posso dizer um cristianismo feito pelo homem está falhando. Falhando na fé, falhando em sua capacidade de engajar a cultura, falhando em estar pronto para estar ocupado com os assuntos do nosso Pai está falhando na evangelização porque não há sentido de urgência e então vivemos numa época em que há os que dizem que creem na Bíblia e creem em Jesus. Eu tenho que fazer a pergunta, que Bíblia você está lendo e de que Jesus você está falando? Quando você está totalmente desanexado da palavra de Deus, então o arrebatamento parece loucura e embora as mesmas pessoas que podem rejeitar Deus vão crer em alienígenas, elas vão crer em ir ao médium e ouvir os mortos e tudo mais. Elas creem em muitas coisas estranhas, mas quando se fala em histórias da Bíblia, elas vão dizer que são contos de fada. E é interessante porque nós encontramos evidências físicas para quase cada história milagrosa nas Escrituras. De novo, a Bíblia declara que nos últimos dias haverá aqueles que vão dizer onde está a promessa desta vinda. Tudo vem continuando desde o início. e eles zombam. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá zombeteiros e haverá os que iluminam o retorno de Jesus. Isso não apenas vai piorar, mas vai piorar exponencialmente. considerando essas tendências, não surpreende que seja precisamente por isso que as Escrituras avisaram notoriamente que nos últimos dias Jesus retornará como um ladrão à noite em um mundo descrente e despreparado. Jesus avisou aos seus discípulos para estarem prontos para o seu retorno. Ele disse que viria como um ladrão à noite. com relação aos tempos e às estações, meus irmãos, vocês não precisam que eu lhes diga porque vocês sabem perfeitamente o dia em que o Senhor realmente virá a este mundo como um ladrão à noite, mas não virá como um ladrão à noite para vocês, porque se vocês estão prontos, estão prontos. Só podemos ficar surpresos e só podemos sofrer com isso se não estivermos prontos. Ele vai dizer ladrão à noite para aqueles que não estão cientes. Ele vai vir como um ladrão à noite para aqueles que estão impedidos e sobrecarregados com o que Jesus disse ou com os cuidados desta vida. Jesus retornando como um ladrão à noite para aqueles despreparados nos últimos dias parece autoexplicativo. e durante anos os teólogos interpretaram o significado pelo valor nominal. Mas na antiga Galiléia sabemos que só o pai do noivo sabia o dia e a hora em que aconteceria o casamento. Mas o que os pesquisadores descobriram agora é que a hora seria no meio da noite. Bem, mesmo com a expressão homem algum sabe o dia ou a hora a expressão como um ladrão à noite eles naquela época teriam entendido total e exatamente o que Jesus estava dizendo quando usou aquelas expressões eles sabiam que ia ser literalmente como um ladrão à noite seria a noite o que de novo era razão para eles terem óleo nas lâmpadas ou lâmpadas acesas para que não fosse como um ladrão eles estavam prontos estavam vestidos e prontos. Essa era a última virada surpresa no casamento galileu Jesus que viveu anos entre eles sabia disso muito bem que o noivo ia buscar a noiva no meio da noite. A vida dela era pura ela estava dormindo com seu vestido de casamento as madrinhas estavam vestidas com suas roupas de linho branco e estavam prontas para ajudá-la caso o noivo viesse o que ocorreria inesperadamente em uma hora que ela não sabia para que ela pudesse estar pronta para ele. E eles farão isso no meio da noite por uma razão que é basicamente declarar que isso pode acontecer quando todos os outros não estão prontos necessariamente. Não é deliberado e é por isso que só as pessoas que têm uma parte ativa no casamento estão empolgadas e estão prontas mas as que não estão prontas estão dormindo elas estão literalmente dormindo. Sim e é por isso que nos dizem para não dormir como os outros por isso uma das razões que eu acho que os cristãos devem sempre procurar é quais são os sinais que Jesus deu aos discípulos e será que nós os estamos vendo? embora o retorno de Jesus como um ladrão à noite tenha sido direcionado para o mundo despreparado ele também deu outro aviso dirigido mais àqueles que estariam esperando o seu retorno no fim dos dias uma parábola que avisa como até aqueles que creem não estarem preparados podem terminar ficando no escuro Jesus falava sobre dez madrinhas à noite preparadas e com óleo ardendo em suas lâmpadas esperando a chegada do noivo que viria a qualquer hora então temos a parábola das que tem o óleo e as lâmpadas temos dez delas temos todas as dez que começaram mas nem todas terminaram sabe todas elas sabem que nem todas terminaram a Bíblia diz que na época do grito da meia noite todas elas pularam e guarneceram as suas lâmpadas mas apenas cinco tinham óleo bastante para continuar e essa é a chave simbolicamente na escritura o óleo é referência para o Espírito Santo na sua vida e então você pode ser um crente escute com atenção Jesus disse essas são as que creem por um tempo não quer dizer que você nasceu de novo para crer a sua crença lhe trouxe fé em Cristo então essas virgens eram religiosas essas virgens estavam prontas essas virgens estavam esperando tinham lâmpadas tinham óleo mas só as que tinham óleo suficiente chegaram até o fim a aplicação para isso hoje é muito clara expostos recentemente a tendências sociais muitos creem que esse aviso profético do próprio Jesus com relação a igreja nos últimos dias já está se realizando eu acho que poucos estão vigilantes é um pequeno fragmento do cristianismo alguns estimam que entre 1 e 10% estão observando estão esperando estão vendo as manchetes estão olhando os eventos atuais mas eu acho que essa é uma porção cada vez menor da igreja hoje ao voltarmos o tempo de Cristo o sol se põe sobre Canaã e como Jesus avisou o mundo vai dormir nos últimos dias hoje à noite assim como muitos dos galileus mas hoje à noite a hora do noivo finalmente chegou o noivo sabe que o dia está chegando mas ele dorme com os padrinhos eles estão pelo chão todo talvez em um quartinho e o pai toma a decisão chegou a hora o pai decidiu que chegou a hora de seu filho recuperar a noiva o que 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 o Ele o acorda e diz, vá buscar a sua noiva. O filho levanta de um salto e pega um chofar ou um chifre de carneiro e o sopra, emitindo um estrondo para acordar a cidade toda. É uma cena maravilhosa, mas que serve para acordar não só a cidade, mas também a noiva e a família dela. Era durante as horas de imprevisibilidade que seriam as primeiras horas da manhã ou até a meia-noite que a noiva ouviria esse clamor. Vejam, aí vem o noivo. E ela se levantava, guarnecia a sua lâmpada e agora estaria de prontidão. A espera terminou e o noivo finalmente estava a caminho para se unir à sua noiva. Enquanto eles se deslocavam pelas ruas da cidade, o chofar toca alto para acordar não só a noiva, mas também aqueles que foram convidados para a festa de casamento. Só aqueles que estavam preparados poderiam levantar rapidamente e se juntar à celebração. O noivo e seus padrinhos agora saem da casa, vão para o quintal, começam a serpentear pelas ruas da cidade até finalmente chegarem perto da casa da noiva. E quando a noiva aparece, que cena linda, impressionante deve ser. Lá no meio da noite há uma fila de mulheres com a noiva no meio, todas as madrinhas vestidas com suas túnicas de linho branco e no centro, a noiva com seu lindo vestido. Após um ano de preparação e espera, eles finalmente estão juntos de novo. Reunidos como um só para sempre. O desfile, liderado pelo noivo, agora segue em direção à noiva e à família dela e a todas as pessoas que estão em pé, as madrinhas e os dois carregadores abaixam a liteira em frente à noiva. E ela, muito, muito, modestamente, sobe na liteira e se abaixa. A noiva não seguiu simplesmente o noivo de volta à casa do pai. Ela também foi levantada no ar. Na verdade, os antigos galileus se referiam a esse momento como voar a noiva para a casa do pai. Ela é levantada do chão e ela é acompanhada junto com ele de volta para o local da preparação. Tudo é falado e gritado sobre a graça de Deus. Não são os esforços dela. Ela só estava pronta porque ela o ama. Ela é sustentada no alto e ela é levada com ele. Tudo isso é pela graça de Deus. É pela graça de Deus desde o início até agora, até o fim. Há inúmeras similaridades assustadoras entre essa prática cultural e as descrições através da Bíblia com relação ao que a teologia chamou de o arrebatamento, um momento em que os crentes são levantados nas alturas para estarem com o Messias retornado no fim dos dias. Isso me faz pensar em uma coisa, que quando a noiva é levantada do chão e eles a carregam do chão, é como se ela voasse até a casa do pai. Não soa como Jesus recolhendo a sua noiva da terra para se unir a ele no ar? Com certeza eu creio nisso, sem dúvida. Sem dúvida. As pistas que foram dadas na Escritura, todas falam especificamente que isso é exatamente o arrebatamento. Essa é a razão pela qual ele está nos levando. Por que um noivo viria e levaria a noiva a não ser para casar com ela? Daquele momento em diante, nós vamos sempre estar com o Senhor como um marido e esposa são um só. Eles não podem mais ser separados. É por isso que eu creio que o arrebatamento é maravilhoso. Depois que a noiva voa para a casa do pai, começa a longamente aguardada conclusão. O início de uma festa de casamento presenciada e testemunhada por todos aqueles que estavam preparados e ouviram o chamamento durante a escuridão da noite. E Jesus deixou claro para os seus discípulos que isso também é um quadro do que vai acontecer no fim dos dias. Aqueles que são pegos para estar com o Messias em seu retorno vão compartilhar o que a Bíblia se refere como a ceia de casamento do Cordeiro. O Cordeiro sendo uma clara referência ao próprio Cristo como alveno. Na verdade, o apóstolo João faz referência a essa festa de casamento quando os crentes estão reunidos com Cristo, como escrito no livro do Apocalipse. Para aqueles, na geração final, ele escreve... A casa do Pai em um casamento galileu é o quadro perfeito do céu. Juntos, como um casal casado, noiva e noivo unidos para sempre, morando na casa do pai do noivo. Por que isso é tão importante? É porque esse é o nosso destino. Nós somos escolhidos como a noiva de Jesus Cristo e para morar com Ele por toda a eternidade. E tudo aqui na terra é um prenúncio, um quadro do que está por vir. É interessante, na última ceia, duas vezes, Jesus diz isso. Eu aguardo ávidamente para compartilhar com vocês quando isso for realizado no meu reino. Esta é a pergunta que tem que ser feita. Por que Deus fez tudo? Por que Ele os deixou escolher Sua queda? Por que Ele envia o Seu Filho? Por que Seu Filho teve que morrer? Por que Seu Filho teve que ressurgir dos mortos? Por que Seu Filho subiu aos céus? Por que Seu Filho está voltando? Esse pode ser o evento mais importante de toda a história da eternidade, quando Deus traz a noiva para Seu Filho. Por causa disso, Jesus prometeu que Ele retornaria para Sua noiva, para todos que aceitaram e vão aceitar a Sua proposta até o dia em que Ele retornar. Não só para se unir, mas para salvar a Sua noiva da ira que recairá sobre o mundo nos últimos dias. Mas Jesus avisa que muitos não vão aceitar a Sua oferta para comparecer à Sua festa de casamento, que haverá muitos que escolherão ser separados dEle por toda a eternidade, aqueles que serão deixados para trás. Quando eles chegam à casa do Pai, todos se amontoam no quintal. Agora a festa está pronta para começar. E a porta é fechada atrás deles. E ninguém sai e ninguém entra durante sete dias e noites. E na antiga Galiléia, se você fosse trancado do lado de fora, não havia como entrar. Há muitas pessoas que sabem disso, os que creem e os que não creem. Ah, é, só ouvi sobre o arrebatamento. Ah, é, Jesus deve voltar. Eu só ouvi falar nisso. Ouvir falar não é o bastante. Nós sabemos da experiência Galiléia e há séculos que você não só tinha que estar pronto e tinha que ter óleo bastante, tinha que entrar. Tinha que entrar no casamento. Aí a porta estava fechada. Quando a porta era fechada, era fechada. E você pensa na realidade incrível e apavorante de saber que Cristo disse que retornaria para ser fechado, ser deixado fora. E mesmo assim, Jesus nos avisou naquelas parábolas. Ele avisou. E exatamente como o antigo casamento galileu, a profecia bíblica avisa que os que perderam o retorno de Cristo estão destinados a compartilhar a ira de Deus, que será despejada sobre uma palavra de rejeição. E os justos serão retirados da terra, porque o Senhor diz em Isaías 26, Eu vou botá-los em seu lugar. Eu vou fechar as portas atrás deles naquelas câmeras internas, enquanto despejo a minha ira de indignação sobre aqueles que vivem na terra. O fato de que a igreja escapa da ira de Deus é muito importante. Mas a igreja não escapa da ira do homem. E vemos isso acontecer. Uma perseguição terrível em várias partes do mundo. Mas na igreja bíblica, nas Escrituras, Deus diz que a igreja será poupada da ira que virá. Quando olhamos o quadro inteiro, os galileus são realmente a chave do entendimento de porquê e o que é o arrebatamento. Jesus usou essa ilustração que eles conheciam tão intimamente várias e várias e várias vezes, que você tem uma noiva que é amada por um noivo que é comprometida com esse noivo. E o noivo vai fazer um pacto com ela e então ele vai embora. E finalmente, quando eles não sabem que ele vai voltar para levá-la para ficar com ele onde ele está. Isso é uma coisa incrível. Isso tudo deriva do que os galileus entendiam. E Jesus fala para os galileus porque eles são galileus, para que eles entendessem o que ele quis dizer quando falou. É assim que vai ser quando eu retornar. Há muita gente que se professa ser cristã, que não está realmente se atendo aos detalhes do que Deus revelou sobre si mesmo. Afinal, é disso que a Escritura fala. O número dos que buscam o retorno de Cristo está diminuindo a cada ano que passa. E nunca foi tão importante falar sobre por que o Messias está retornando. Eu não desisti. E não foi por imaginação. Isso é baseado no que vejo acontecer nos eventos. Os frequentadores estão ficando cada vez mais jovens. Mas eu não desisti. Eu só acho que eles precisam se identificar com professores que sejam da geração deles. E esses são raros, mas existem. E em relação aos pastores, vocês precisam dizer às suas congregações. A influência dos pastores sobre os que frequentam a igreja regularmente ainda é muito forte. Se eu, como pesquisadora qualitativa, posso puxar de uma pesquisa qualitativa fascinante que fizemos na leitura da Bíblia, o que influenciou as pessoas a lerem a Bíblia, quando um pastor sugere alguma coisa, e não apenas a passagem que o pastor menciona no sermão, mas quando um pastor sugere ir para casa e ler isso, ir para casa e procurar aquilo, essas coisas têm um grande impacto. Eu só acho que temos que perseverar nisso e continuar encorajando a igreja e os pastores. Eles têm um dos trabalhos mais duros do planeta. Aqueles que têm influência de mídia têm que falar. Jesus morreu por sua igreja. Ele vai voltar por ela. Ele ama a sua igreja. E todos nós temos que dizer aos que amamos, Se eles escolhem ignorar, a culpa é deles. Mas se você nunca os avisou, a culpa é sua. Nós vivemos em uma nação fundada sobre os valores cristãos, e mesmo assim, os seguidores de Cristo estão escolhendo ficar em silêncio. Temos que estar preparados para dizer aos outros por que Jesus está voltando, para que eles também possam fazer uma escolha. A escolha é nossa. Jesus não força ninguém. É nosso próprio livre-arbítrio. E nossa decisão, nós escolhermos aceitar a proposta de Jesus Cristo como nosso noivo. Sabe, é por isso que Satã, de novo, o porquê? Porque Satã odeia particularmente o casamento cristão. Ele odeia o casamento pelo que ele representa. Sabe, é um microcosmo. Do que nos aguarda nos céus, nós somos a família de Deus, nosso Pai Celestial. Nós somos irmãos e irmãs. Somos família em Cristo. É um microcosmo, um quadro daquilo que ainda será realizado quando vier. Antes da ira. Antes da festa começar. Antes do arrebatamento. Antes do ladrão vir à noite. De volta quando tudo começou. Ao momento em que a você é oferecido o copo dele. A pergunta é Você vai aceitá-lo? Ah! 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 Amém. 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 Amém.